Música Eu gostaria de trazer aqui à tona três termos que pertencem a sociedades tradicionais e elas vêm de três lugares diferentes, de três espaços geopolíticos diferentes. Ubuntu, Ubuntu é um conceito da língua coxa, língua coxa que se fala na África. E Ubuntu significa língua coxa, sou o que sou por aquilo que todos somos. Na minha condição de humano, eu quero, exatamente como quiserem meus bisavôs, como vão querer meus bisnetos, ser feliz, evitar o sofrimento, ser reconhecido por alguém, ter algum tipo de vínculo de profunda confiança e de profunda intimidade com alguém, poder estar rodeado de amigos, poder oferecer a minha amizade, isso que cria bem-estar, satisfação. O outro conceito vem da Índia e foi cunhado por Gandhi, um outro inspirador, um outro grande referencial para o século XX e século XXI. Satyagraha é o compromisso com a verdade, o compromisso com a verdade que me impede de ser motor, causa de sofrimento de outros. É o compromisso com aquilo que não humilha ninguém, que não menospreza ninguém, que não desqualifica ninguém. Por quê? Porque eu sei que humilhação, menospreço e desqualificação geram sofrimento, baixam nossa autoestima, criam isolamento, de alguma maneira criam medo à vinculação ou ao relacionamento. E ainda um terceiro conceito, que vem do Japão. Wangari Matai, a grande ecologista que tivemos também no exército do continente africano, o senhor Nobel, justamente, no exército por sua ação, com referência à necessidade que ele exhortava de plantar árvores, plantar árvores, plantar árvores, ela dizia, a paz é verde, a paz não é branca. A paz vai depender da abundância de alimentos que possamos oferecer a nossas populações. Quando ela foi para discutir, para contribuir com a criação do protocolo de Kyoto no Japão, ela justamente falava destas questões ambientais, destas questões da necessidade dos recursos naturais, de preservar esses recursos, porque não são infinitos, os recursos naturais são infinitos. Quando terminou sua palestra, sua pré-eleção, um jornalista japonês, já de média idade, se aproxima dele e lhe fala, doctora, o que a senhora acaba de falar, nós aqui no Japão tradicional temos uma palavra. E Wangari Matai olhou e lhe falou, que palavra é essa? E este jornalista lhe diz, motai nai. E Wangari Matai pediu, por favor, me explique, que significa essa palavra? Nai, partícula negativa, que significa no. Motai, desperdiciar, não quebrar o ciclo natural de utilidade e de existência que tem todas as coisas. Quando eu mal uso um caderno, estou esquecendo que ele é fruto de árvores que se tornaram celulose, que depois foram procesados e se tornaram um certo papel. Quando eu não uso, com cuidado, alguma vestimenta, esqueço que ele é fruto de algodão, que ele é fruto de seda, que ele é fruto de alguma fibra que lhe deu naturalmente origem. Então, quando quebramos o ciclo de utilidade das coisas, estamos quebrando a dignidade que as coisas têm. Estamos desperdiciando. Penso que o Ubuntu, Satyagraha e Motai Nai podem ser muito bem as linhas referentes, as linhas inspiradoras para desenvolvermos, dentro do Fanfraichising, um futuro promissor, em que as relações sejam cada vez mais cooperativas, cada vez mais eficientes e, consequentemente, gratificantes para todos os envolvidos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho